Atenção O treinador do Tottenham, Harry Reznor, já disse que será muito boa a primeira guarda-estrela de futebol. Além do Tottenham, fala-se também do Rock Castle e do Blackburn, com possíveis interessados no contributo internacional inglês durante o período de paragem do campeonato americano, que vai até ao 15 de março. David Beckham já mostrou também vontade de aproveitar esta paragem para ajudar de novo a Inglaterra e assim poder aumentar as possibilidades voltar a ser chamada à seleção do seu país. Canto Urbano está em novembro, então a gente está desfrutando agora aqui dos 40 metros, né? Há pouco tempo, viu, Luiz? Mas a gente já fala bastante, hein? Já fala bastante lá pelos 80, aqui nos 40, quando no QTH de alguns companheiros, né? E QSL aí, quanto ao Orlando, né? A gente tem muito contato aí com o PY2CF, e a gente sempre está trocando algumas figurinhas por aqui, viu, Luiz? Obrigado, Luiz? Grato aí pela reportagem, eu opero aqui com um transmissor de construção caseira, plática de fabricação do PY2CF, e a família da unidade, 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 e a família da unidade. Obrigado.